A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez da Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pegou uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Nascimento de João Batista. Continuamos acompanhando como se fosse um filme, todos os acontecimentos que precederam o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida anunciada, vida acolhida, prometida, nome, que expressa realmente que é um dom de Deus, é um presente de Deus e depois a missão. A missão que este então menino, depois crescido, veio a ser o grande João Batista que preparou os caminhos do Senhor. Que bom se nós procurássemos na vida identificar os sinais da vontade de Deus. Que a última palavra não seja só nossa. Nas coisas mais simples do mundo, aprendamos a fazer a pergunta o que Deus espera de nós, o que Ele sonha para nós, o que Ele sonha conosco. e assim, nós participaremos da nossa vida humana e também da vida de Deus de uma forma mais adequada, mais madura, mais livre. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida humana e da 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 vida human